Bom dia, bom dia, estamos saindo de Santa Maria agora, voltando para casa e mostrando para você como é que a gente está vendo Santa Maria lá de cima, domingo, domingo. Nós estamos mostrando a imagem, aqui eles chamam da região do Itararé, onde nós estamos agora, estamos vendo o carro, é onde termina o Itararé e começa o Campestre do Menino Deus, onde a minha mãe mora. Essa é a visão de Santa Maria do Morro. O início da ocupação do bairro e seu posterior desenvolvimento se deram em virtude da maléa ferroviária instalada na cidade. Desde 1894, a ferrovia Santa Maria Itararé, por onde grande parte da produção gaúcha era escoada, ligava o bairro à região homônima em São Paulo, que deu origem ao nome da localidade. Enquanto a origem topônima da palavra Itararé é um termo tupi que significa pedra escavada, designa rios subterrâneos que correm no interior de pedras calcárias. Itararé é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. É conhecido como estância hidromineral. Suas águas minerais termais são recomendadas como método terapêutico por médicos e especialistas, e atraem visitantes de todo o Brasil e dos países visíveis. A sua construção em concreto armado e forma cilíndrica foi criada para suportar grandes enchentes. A água mineral usada no balneário vem de uma fonte rochosa com vazão de 3,8 por segundo litros e com uma temperatura de 36,5 graus. Em meados de 1893, um grupo de 200 habitantes proveniente de Cruz Alta, partidário da Revolução Federalista, cruzaram as terras para desenhar o então município Palmeiras das Missões, rumo à Barranca do Uruguai, em um percurso de 120 quilômetros. Nos primeiros tempos, esses refugiados enfrentaram dificuldades por estarem isolados de qualquer núcleo populacional. Em uma das suas excursões em busca de alimento, encontraram local as margens do arroio, com várias fontes quentes e frias, que brotavam com grande força e cujas águas traziam um cheiro característico. Inicialmente, denominaram o local das fontes de Barreiro de Mel, pois as margens deste arroio eram cercadas de Colmeia. Como em todo o Alto Uruguai, a região em que se localiza este município foi primitivamente habitada por índio. Eles denominavam esta região por Iraí, com H, e Y no final, que na língua indígena significa Iramel, e I, água, tradução literal Águas de Mel, termo que mais tarde seria adotado como nome do município. Obrigado. Obrigado. Obrigado.